Tá uma maravilha ou tá legal Senta na piroca encaixando no meu pau Deixa o pedaço pra mim, não come tudo Desce encaixando cachochota no meu pau Desce encaixando cachochota no meu pau Desce encaixando cachochota no meu pau Tipo monta, monta é a nova brincadeira Tipo monta, monta é a nova brincadeira Vou explicar, vou explicar Encaixa, encaixa o piro na buceta Encaixa, encaixa o piro na buceta Encaixa, encaixa o piro na buceta Mulher, por favor não me negue Mulher, por favor não me negue Deixa eu bordar o meu piro no seu freves Deixa eu bordar o meu piro no seu freves Gostosinho de leve Tá uma maravilha ou tá legal Senta na piroca encaixando no meu pau Deixa o pedaço pra mim, não come tudo Desce encaixando cachochota no meu pau Desce encaixando cachochota no meu pau Desce encaixando cachochota no meu pau Tipo monta, monta é a nova brincadeira Tipo monta, monta é a nova brincadeira Vou explicar, vou explicar Encaixa, encaixa o piro na buceta Encaixa, encaixa o piro na buceta Encaixa, encaixa o piro na buceta Mulher, por favor não me negue Mulher, por favor não me negue Deixa eu bordar o meu piro no seu freves Deixa eu bordar o meu piro no seu freves Gostosinho de leve Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Deixa eu bordar o meu Deus Pra mim você é o mais pica danado Deixa eu bordar o meu Pai Deixa eu bordar o meu meu pica Pra mim você é o mais pica danado Deixa eu bordar o meu meu pica